Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos fazer a entrega aí da estradinha aí 250 cilindrada Bora pro vídeo aí Aí a gente tá aí já Chama, só tá gravando vídeos no canal Aí a estradeira rapaziada E marcha agora, vamos por test drive família Test drive, fala Bora né Aí rapaziada, o Quinha saiu lá de Apucarana, Paraná, isso mesmo? Lá do frio Lá do frio, trouxe frio pra lá, né Guinho Eu ontem não tava tão frio Rapaz do céu E tá aqui a estradeira depois de o que? Uns 3 anos Eu ia falar uns 8 meses, mano Parada, né Mas acho que eu trouxe mês 11 pra cá, dia 15 do ano Final do ano Ah, mais uns 8 meses, né Por aí Por aí Mas isso aí rapaziada, então A moto tá aqui E outra coisa, né Mudou de fundo rapidinho Você sabe que a gente não pega mais preparação, né A gente pegou aí mesmo que o cara é parceiro E a gente não pega Fortaleceu nós um tempo atrás aí Nossa, você vai falar lá tomar um café com bolo O que ele vai falar lá tomar um café com bolo É, eu tô com saudade desse café Ó, mas é o seguinte, neguinho Tô querendo pegar uns trampos de novo pra nós fazer, mano É, vamos meter marcha Pegar trampo de rua mesmo e fazer os motorzão brabo Como nós fazia antigamente Marcha Chama Top demais Aí, ó Mas vamos ver, rapaz Vai ver projeto futuro Vamos ver se eu nem nós volto a pegar uns trampos de rua pra nós fazer aí Fazer uns Agradecer mais uma vez o Nevinho aqui É nóis Satisfação total mesmo Era só eu conhecer vocês Foram da minha casa Abrir as portas Trazer a moto pra você Mexer o motor Satisfação Total mesmo Então agora é hora do test drive Vai lá pra nós ver E eu fiquei sabendo que isso é o cara do grau, né Rapaz Ah, eu dei uns olha com ar Deu umas empinadinhas Mano, mais Eu não vou cometer muito não Faz tempo que eu não ando, viu Eu já empinei Tipo, uns 10 anos atrás Mas eu já fui bom já Falava pra você que eu já fui bom Mas hoje, mano Hoje eu não arrisco mais não Mano, é moto mais da hora Esquece A oficina trava E o motor original ainda Você vai tá Ó, com o comandinho Nossa, se a minha tivesse É que a minha tá desmontada, mano Se a minha tivesse montada Você ia dar um rolê Babuí, você ia ver O bagulho é da hora, mano Mano, o bagulho é da hora Ô, o bagulho da AKM, mano Aqui na avenida você acelerar Rápido Ó lá, mete marcha então Vamos ver O resultado desse trampo Rapaziada, lembrando aqui A moto é uma estrada gasolina É 72 de curso, né neguinho? Por meio a meio de pistão Dá 250 cilindrada Chama E no frio? Bateu, pegou Não tem a gasolina? Chama Aí, ó Vem próxima Pai 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 o que vai ficar de manhã nem precisa acelerar só deixar ela na hora você liga, se ela pegar talvez você vai dar mesmo para acelerar agora você pode tirar o choco passando as instrução hein é, vai ficar mais fácil porque senão é bateria vai ficar mais fácil só falar no meu pau aqui só falar no meu pau aqui olha lá eles se você estiver dando partida e o motor não estiver embalando vai ser da hora de um dia sim, entendeu? mas bem pouquinho mano, por causa que não entra muito ar aí começa a dar conta vai do reto de filé mano raste bateu pegou pegou deixa deixa pegou o fone ali deixa marcha olha aí essa olha lá foi simbora olha lá tá ligeiro hein vou apertar até aqui opa escapou marcha hã? não é mano tá suave chama sim aí galera ó achei que o bichão tinha se perdido ó ah ele tá dando uma maciada então bicho é foda hein rapaziada a motinha ficou da hora para empinar a motinha na gasolina galera rapaziada tá um vento aqui mano mas tá um vento tô usando o microfone aqui não sei se tá ficando bom o áudio tá pensa num vento que tá aqui doido nossa agora o solzinho tá gostosinho aqui hein galera olha lá ó a estradeira estradeira velha de guerra filho essa daí é ó ó logo reduz gente vamos reduzir a marcha hehehehe olha lá opa tá escatando uma marcha tá entrando dentro eu acho né Tá, mas ele tem que bater a marcha Né, tem que bater fora Ele tá achando que é 160, 2020 É estrada, filho É estrada Velho de guerra Chama Aí, rapaziada Vamos ver a reação dele Vamos ver a cara dele E aí, meu parceiro Gostou? É só pegar as manhas Vem gostoso, né? Tá entrando neutro, mano Eu falei, mano, acho que tá entrando neutro, mano Ó, sem falar brasileiro Sou eu mais do que realizado Gostoso? Qual que foi o máximo de 100 gramas que você tinha montado nela? Máximo? É Mano, tinha montado 67, mas sem nada Sem curso Só o pistão Ah, dá 210 gramas, mais ou menos Aqui fica focado, hein? É, lembrando que é uma moto de rua É uma moto que você curte dia a dia mesmo É uma moto famosa, é uma moto de padaria, né? É, ué, isso aí Dá um acelerado, pega um distraído É isso aí Semáforo, parado no semáforo É, ué, tá ligado Alguém vai chorar, os caras vão chorar, hein? É isso aí, rapaziada Ó, uma motinha finalizada Projetinho aí Pistãozinho 66 com 72 de curso É um motorzão, rapaz do céu Estradão de manobras, né? Estradão, é É, verdadeiro estradão de manobras aí, rapaziada Então é isso Se você quer trazer sua nave, sua máquina Pra não ir fuçar no motor É só entrar em contato Com o número que tá na descrição, rapaziada E lá você vai agendar o O seu dia, o seu serviço E a sua preparação Chama, rapaziada Chama que o bagulho tá frio hoje, hein? Você tá doido Então, esse foi o vídeo de hoje Estradona vai voltar pra Pra Pucarana E vai lá no canal E no Instagram do Luquinha Vai tá na descrição do vídeo aí E vocês acompanhar aí, ó A arte que ele vai fazer com essa estradeira aí Beleza, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau E tchau